Olá, pessoal. Hoje eu queria comentar com vocês sobre extremos de temperatura. Jogos Olímpicos de inverno e, no nosso país, um verão escaldante, principalmente, em alguns lugares tem atingido mais do que 35 graus Celsius. São coisas absolutamente diferentes. Quem treina por um tipo de temperatura ambiente é diferente do treinamento em outras temperaturas. Então, não adianta você estar treinado para correr maratona no verão alto e vai correr na Suécia em temperaturas muito mais baixas. Você não está preparado para isso. Você tem que se preparar também para o ambiente que é agressivo, ou para extremos de temperatura alta ou para extremos de temperaturas baixas. Nós tivemos problemas sempre com pessoas habitantes da zona tropical que vão participar de provas em lugares muito frios. Não são adaptados. Vocês vão ter dificuldades. E isso é importante lembrar. Tanto a reposição de líquidos como a reposição de carboidratos e de outros elementos são diferentes para cada temperatura que você está frequentando, que está fazendo o seu exercício. Nos jogos de inverno, você toma líquidos quentes para poder manter a sua temperatura corporal bastante adaptada no nível de 36,5, 37. Roupas especiais que também atrapalham até as provas. Mas mesmo assim, você tem que lembrar que extremos são para quem está treinado naqueles extremos. Não queira fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo. São coisas diferentes. Se você treinou para um tipo de ambiente, tem que lembrar que você não pode mudar, que não vai adiantar. Eu vou correr na África do Sul, eu vou correr na Patagônia. Espera lá. Você está preparado para aqueles extremos de temperatura? Tanto quanto como altitudes influenciam na performance, a temperatura muito e muito altera a sua performance. Então, é importante lembrar que cada lugar que você vai participar de provas, você tem que avisar o seu treinador, o seu médico do esporte, onde você vai para poder ser preparado para aquele ambiente. ou de extremo frio, ou de um frio também, que não seja extremo, mas é um frio importante, 10 graus, 12 graus, e também para lugares onde a temperatura é acima de 30 graus. Nós teremos hipotermia no frio intenso, e hipertermia na temperaturas altas, e tudo isso fazendo correr riscos na sua saúde. Ok? Um abraço. Qualquer pergunta, por favor, me mandem pelo Insta ou pelo Face. Um abraço para vocês. Um abraço. Um abraço. Tchau. Obrigado.